Agora tem mais um vídeo que viralizou nas redes, pode colocar aí para a turma ver. São profissionais que passam quase sempre despercebidos, são praticamente invisíveis para muita gente, né? Por isso esse vídeo é ainda mais especial. É um segurança, minha gente, segurança da estação do Aracapé em Fortaleza, que foi surpreendido por passageiros, estudantes, jovens, no dia do aniversário. É, muito legal, né? Muito legal. E como será que ele se sentiu? Vamos descobrir? Ao vivo, o Ednei Cunha invadiu a casa desse trabalhador e está lá e vai contar todos os detalhes para a gente ao vivo, né, Ednei? Boa tarde, bem-vindo. Magão, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Eu invadi a casa dele aqui, raguei refrigerante, vou pegar um cafezinho, tá dando um maior valor quando eu sou bem recebido assim. Até porque, Magão, no dia 16 de setembro, na estação lá do Aracapé, o nosso querido Carlos, ele foi homenageado por alguns estudantes que estavam lá e simplesmente foi um dia de muita emoção para você, porque você não esperava, né, Carlos? Seja bem-vindo ao nosso Balanço Geral. É, boa tarde. Também eu não esperava, né? Foi uma surpresa muito boa naquele dia. Fiquei até emocionado, né, com a presença daqueles estudantes que passam ali na estação todos os dias do Aracapé, né, onde a gente presta serviço e a gente é bem recebido lá. A gente acolhe eles, né, na chegada e também no final do dia, né, e ali a gente criou uma amizade, um vínculo e no final do expediente ali, do nada, eles desapareceram ali e fizeram aquela surpresa e também me emocionei na hora lá. Tem um bastidor muito interessante que você lá sempre está trabalhando, você é muito gentil, realmente depois que esse vídeo viralizou, as pessoas comentando que você é uma pessoa muito gentil, dá muita atenção, mas os estudantes chegaram antecipadamente perguntando qual era o dia e você até falou, não, não vou dizer, como é que foi isso daí? Bem, eles chegam todos os dias, né, uns começam a brincar comigo e conversam, e aí tio, qual o dia do teu aniversário? Eu disse, não, não vou falar. Vai, fala aí e tal, eu acabei falando para eles que era o dia 16 de setembro e porém no dia do meu adversário eles chegaram do nada, né, e ali eu fiquei muito emocionado, né, porque estamos ali para acolher, né, todos eles e naquele dia eu fiquei muito emocionado com a surpresa. E até como o Luiz falou no início da nossa reportagem, às vezes até uma profissão que passa ali despercebido, você está ali no cantinho fazendo a proteção ali do pessoal, do equipamento ali de onde você trabalha, e quando você recebe isso de surpresa, o coração ele fica realmente emocionado demais, né? Rapaz, é, todos os dias nós estamos ali prestando serviço, né, algumas pessoas que passam por nós lá, eles dão bom dia, boa tarde, né, cumprimentam, outros não, passam aperreado, pressado, mas estamos ali para a gente fazer o nosso trabalho e porém naquele dia foi um dia diferente, né, onde eu fui surpreendido com aquela surpresa, né, e viralizou, né, as pessoas publicaram, e daquele dia para cá as pessoas passaram a nos cumprimentar melhor, né, a nos ver melhor, né, porque é uma profissão de risco e nós temos que dar o bom, né, e o bom trabalho ali naquela estação. E nesse dia foi um dia bom, né, fiquei até emocionado lá e ficou diferente, depois da viralização as pessoas vão lá, me cumprimentam, né, vão me abraçam, né, ficou legal. Magão, massa demais, tá vendo aí, Magão, então já fica aqui aquele, aquele alerta para você que vai passando aí por outras profissões também, né, outros ambientes, terminal de ônibus e tudo mais, dê o bom dia, dê o boa tarde, pergunte também como é, que tal o dia daquela pessoa, porque o profissional está lá fazendo o trabalho, mas também quer aquela atenção especial. Tamo junto, Magão, a rocha! É isso aí, ó, vamos dar atenção às pessoas, um bom dia não é demais, e aí você retribui também esse bom dia com um sorrisão no rosto, isso é muito bom. Obrigado, viu, Ednei? Forte abraço! E como ele é bem tratado pelo povo, hein? Ei, coisa boa, passa bem esse Ednei, hein? Não tem um dia que ele não coma, é impressionante. E segue magro, isso é que é o impressionante.